Olá Tripistas! Hoje vamos fazer um filme em Cáceres, em Espanha. Espero que gostem! Olá, muito bom! Aqui temos o companheiro, que não sei de onde vem, de Portugal pode ser, e aqui que vamos fazer uma degustação de jambor, a ver se ele gosta. Ah, vale! Outro chico anoche! Sim, sim! Ok, obrigado! Estamos na igreja de San Francisco Javier e vamos subir até à torre. Venham connosco! Música 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 E esses são os trajes que se colocam quando vão ao passo da cofradinha. Obrigado. Obrigado. Estamos no interior da Catedral de Santa Maria. Uma catedral em que o seu interior é estilo gótico. A Catedral de Santa Maria. 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 E a torta de café. Obrigado. A Catedral de Santa Maria. A Catedral de Santa Maria. Eu a adNheira de Santa Maria. A Catedral de Santa Maria. A Catedral de Santa Maria. A Catedral de Santa Maria. O буд讓 roupas já sendo? E o ase precisas. O Catedral de Santa Maria. O Catedral de Santa Maria. Veja que tenho o 10 para mim, que é o 2 igual ao 10 para mim